Minha mulher brigou comigo Minha mulher brigou comigo Me pediu pra cair fora Eu agradecia a ela Fiz as malas, fui embora Minha mulher brigou comigo Me pediu pra cair fora Eu agradecia a ela Fiz as malas, fui embora Não tenho tempo a aprender Não paro pra ouvir conversa A vida é muito curta E o tempo passa depressa Eu não quero compromisso Não quero me amarrar Fita boa é de solteiro E eu não quero mais casar Sou do tipo que não levo Desafogo para casa A mulher brigou comigo No outro dia, bati asas Fui procurar na rua Outra mulher pra me amar Tô pegando mães e outras Ficando, só vou ficar Minha mulher brigou comigo Me pediu pra cair fora Eu agradecia a ela Fiz as malas, fui embora Não tenho tempo a perder Não paro pra ouvir conversa A vida é muito curta E o tempo passa depressa Eu não quero compromisso Não quero me amarrar Fita boa é de solteiro E eu não quero mais casar